Vamos lá, minha gente, vamos retomar o raciocínio. Estava comentando da declaração do Donald Trump na sexta-feira, antes do feriado, portanto, antes do final de semana, quando a gente teve a declaração de emergência nacional. Um dos principais pontos do seu discurso foi a declaração de que eles estariam descosturando um bom acordo com a China, o ambiente de guerra comercial entre Estados Unidos e China são um dos principais pontos, não só por uma questão de desaceleração da economia mundial, mas por uma questão também de conformação política, de balança de poder. É muito importante que nós tenhamos esse entendimento. É muito importante entender que a China está dominando não só os mercados comerciais, mas toda a parte financeira, toda a parte de investimentos. É muito importante a gente acompanha aqui, o Chico fala, a gente fala também dos dados da China, a economia chinesa, como está a força da China perante o mundo. Fala aí, Acorde 291. Um grande abraço. Lucas Manes. Então, lá fora também nós temos o petróleo tipo Brent, negociado em Londres para vencimento abril de 2019, trabalhando com uma alta de 0,33%. O petróleo está cotado a 66,47 dólares na bolsa Ice Intercontinental Exchange em Londres, como eu comentei. E o nosso mercado, ele deve ficar, é possível que fique aí nesse lenga-lenga até o final da sessão, caso a gente não tenha outro grande trigger. Uma das principais notícias que o mercado aguarda é o envio do texto final da reforma da Previdência para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. Isso deve ser bem visto pelo mercado. A gente vai acompanhar para ver se pode trazer volatilidade na quarta-feira aqui. Enquanto isso, o nosso Ibovespa hoje caindo 1%, 1,07% de queda para o Ibov. Índice futuro caindo 0,9%, enquanto o dólar se valoriza perante o real, 0,8%. Está lá fora, índice dólar. O dólar trabalhando com relação às outras moedas, principalmente as moedas mais fortes, o euro, o ien, a Libre Sterlina, o franco, o suíço, a coroa sueca, está trabalhando com 0,12% de queda. Então, o dólar caindo com relação às moedas mais fortes e subindo com relação à nossa moeda emergente. Se é que ainda existe essa nomenclatura de emergente, ou subdesenvolvido, ou terceiro mundo. O que a gente conhece é o Brasilzão da massa. Vamos ver o eterno país do futuro, como esse novo governo, essa nova conformação mundial pode colocar, inserir o Brasil nestas questões internacionais. O Brasil que sempre teve uma longa e boa presença internacional, sempre teve diplomatas muito capacitados, sempre teve uma política externa de alinhamento com o establishment, mas, ao mesmo tempo, de buscar poder de barganha internacional, vem desde os anos 90 com o Itamaraty minado, o Itamaraty definhado. O Ministério das Relações Exteriores já não é mais o que um dia foi de balizar grandes encontros e grandes tratados internacionais, principalmente no que tange ao direito internacional público. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhada nos destaques, deixa eu compartilhar com vocês, destaques. O dia, vamos dar uma olhada no IBRX100, em queda, as maiores quedas do IBRX100, Cera Educacional, BR Distribuidora e Duratex, todas caindo acima, mais de 3%, está na ponta verde, na ponta de valorização, SLC Agrícola, Porto Seguro e IOSP Maxion, são as ações que mais sobem dentro do IBRX100. Vamos dar uma olhada aqui, Petro 4, quase 1% de queda, a Vale, a Vale com 1,6% de queda, Ambev, 1,8% de queda, e os bancos, o setor financeiro, intermediação B3, SA3, 1,6% de queda, Bradesco também, 1,7% de queda, Santander e Itaú, todos trabalhando com mais de 1% de queda. Um dia, um pouco mais de realização, como eu comentei, Ibovespa à vista, 1,1% de queda. Algumas notícias que eu gostaria de compartilhar com vocês também, uma ação que muito se comenta, é a IRBR, Instituto de Resseguros, é praticamente um monopólio, por assim dizer, no setor de resseguros, era uma empresa pública, hoje em dia é uma empresa privada, negociada em bolsa, ela irá fazer uma oferta pública de ações, e quem já demonstrou interesse nesta empresa, especificamente foi o Warren Buffett, através de sua holding, Berkshire Hathaway, tá bom? Então, é algo a se ficar de olho. Nós também tivemos, nesta sexta-feira, o grupo SBF, controladora da Centauro, artigos esportivos, sabe aquela loja que tem artigos esportivos, lá no shopping, a Centauro, o grupo controlador dela entrou com um pedido para abrir o capital, entrou com um pedido para fazer um IPO na sexta-feira, mas esse processo demora bastante, não vai ser semana que vem que vai sair o IPO do grupo SBF. Tá bom, gente? O que mais? O Chico costuma passar alguma dúvida aí com relação a qualquer coisa que eu falei? Curva de juros também subindo, conforme a gente tem uma pressão cambial, o dólar subindo, normalmente nós temos uma pressão também na curva de juros, nos DI's de escalada de juros, se o dólar está subindo para manter a estabilidade da nossa moeda, o Banco Central do Brasil precisa subir os juros para que os investimentos internos sejam mais atrativos perante os investimentos externos, e portanto os investidores mantenham as divisas, os dólares, aqui no mercado interno. Normalmente um estresse no dólar traz também um estresse na curva de juros, que pode ter chegado ao seu fundo, ou seja, a taxa Selic pode, ela já está nas mínimas históricas, 6,5% ao ano, agora a expectativa de muitos analistas é que ela comece a subir, particularmente o Ilan Goldfein, que é o ex-presidente do Banco Central do Brasil, comentou já que acredita numa retomada dos juros, não acredita em um novo corte de juros para 6,25% ao ano. Túlio, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Bom, você é investidor, você precisa entender essas dinâmicas, você precisa entender que os DIs balizam os preços da renda fixa, do tesouro direto, dos títulos públicos de renda fixa, e conforme os títulos de renda fixa ficam desinteressantes para os investidores, a grana vem para a Bolsa, os investidores vêm tomar risco na Bolsa para obter uma valorização melhor. Se a grana começa a entrar na Bolsa, maior volume de negociações, e também maior a expectativa é que muitos ativos possam se valorizar conforme os investidores buscam oportunidades de tornar-se sócio das empresas, de tornar-se financiadores de grandes projetos. Dom Martinelli, quais suas fontes de informações? Olha, Dom Martinelli, essa é uma boa questão. Eu vi, eu acompanhei aqui, Dom, que você entrou recentemente, que você, inclusive, já adentrou alguns grupos de WhatsApp do Portal do Trader, e nós, eu sou professor aqui do Portal do Trader, e também sou analista de investimentos no site parceiro, a Carteira do Investidor. Se você for no canto superior esquerdo aqui do Portal, você vai ver lá, análises, você vai entrar no nosso site parceiro. E lá, a gente, eu e Felipe Pereira, nós somos analistas, e a gente, nós nos utilizamos de uma série de fontes, uma série de relatórios, nós mesmos produzimos relatórios, e nós temos algumas fontes de informações. Para a notícia, quais seriam? O Broadcast, da Agência Estado, o Valor Econômico, a Bloomberg, eu também utilizo alguns relatórios de mercado, como o Bom Dia Mercado, BDM, da Rosa Riscala, a Bula do Mercado, da Olivia Bula, utilizo alguns sites internacionais, o Zero Head, utilizo também o France Bankate, que é um site de notícias internacionais da França. Bom, o que mais eu vejo? A gente sempre está de olho, o valor econômico é uma boa fonte de informação. O que eu não utilizo, Dom, é o que eu não utilizo, é o InfoMoney, o Money Times, isso nós não utilizamos por ser informações um pouco atrasadas e um pouco não muito bem processadas. Nós, que estamos no mercado há algum tempo, e nós que orientamos os investidores, a gente tem muita preocupação em o próprio sistema, produção de conteúdo. Nós coletamos os dados, nós processamos os dados e a informação, e nós, a gente traça uma linha de entendimento através dessa informação para passar isso de maneira mais concisa, completa, sem baias, sem vieses, para que os investidores possam tomar as melhores decisões de investimento. Beleza, Dom? Agora, com relação a cotações, eu utilizo o Profit Chart, utilizo também o Teletrader, quem quer cotações dos mercados internacionais, o Teletrader é uma boa plataforma gratuita para você acompanhar. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no Teletrader para ver o dólar, como está negociando, é algo que o Chico fala é importante também. Nesse momento, o dólar cai perante o euro, sobe perante a Libra Esterlina, sobe bem, 0,5% de alta perante, não, perdão, a Libra Esterlina subindo 0,5% perante o dólar, o dólar sobe com relação ao Ien, ele está no 0,0% com relação ao Franco Suíço, caindo 0,5% com relação ao dólar canadense, caindo quase 1% com relação ao dólar australiano e caindo, surpreendentemente, 1,67% com relação ao dólar neozelandês. Maravilha! Bom, nossas commodities aqui, o Marcos Moore falou bastante do milho, recentemente, os analistas da carteira do investidor deram uma recomendação de entrada no milho, no CCM H19, que tem vencimento em março de 2019, e o milho, portanto, subindo 0,55%, a 41,73%, o café, nós estamos olhando o café ICF U19, que tem vencimento só em setembro, são contratos futuros de commodities. Rapidamente, o mercado futuro, você que negocia índice futuro, dólar futuro, você sabe de onde isso veio? Veio das agrícolas. Como o preço variava muito, isso faz tempo já, o preço variava muito das agrícolas. Tinha chuva, o preço caía por conta do aumento de oferta. Não tinha chuva, o preço também poderia mexer muito, chovia demais, alagava, dava geada em Santa Catarina, perdia produção, enfim, para se proteger da variação de preços, foram criados contratos futuros, que garantiam o preço para o produtor, quem assumia o risco era o comprador. Então, negocia-se os contratos futuros já há bastante tempo, começaram com as commodities e passaram eventualmente a ser futuros financeiros. Quando você compra um contrato de milho, comprava pelo menos, você comprava um contrato de não sei quantas sacas de milho. Agora, você compra um contrato futuro de índice futuro, o que você está comprando? não vai chegar uma cesta de ações, não vai chegar nada na sua casa, você não vai ter que buscar nada, você só tem a liquidação financeira, tá? São futuros financeiros, beleza? Nós temos aqui um curso de contratos futuros na área Aprenda. Beleza, gente? Alguma outra dúvida com relação a isso? Fiz o call de notícias aqui, o Salvador já está conosco, deixa eu só mandar só mandar o link para ele aqui. Vocês gostaram, gente? Vocês estão quietinhos, eu tive a honra inenarrável aqui, a honra máxima, incomensurável, de substituir o Chico com o Hot of the Press, as quentinhas do pregão. A gente falou sobre vários tópicos, não passei pelas informações que tem informação que só o Chico consegue. não é tão fácil, não é tão fácil. fica conosco, só encerrar aqui, Salvador, se você me permite. Claro, Túlio, boa tarde, beleza? Maravilha, Salvador. Então, pessoal, obrigado aí, quem gostou, André, Falci, e a todos que estão conosco aprendendo, façam os cursos da área Aprenda, façam também o programa Trader Nível 3, o maior programa de formação de traders, são mais de 12 traders, não só traders, né? O Becker é um grande operador de mercado que também é professor do TNT, né? Eu, o Felipe, o Marcos Moore, o Augusto, tá? São vários convidados especiais, inclusive, que nos prestigiam e cada um coloca o seu melhor, cada um coloca a sua estratégia, suas técnicas, seu setup, sua visão de mercado. Eu comentei muito sobre notícias internacionais, eu tenho formação em humanas, né? Eu tenho formação em relações internacionais, então eu sempre trago o panorama, o sentimento, como que o mercado está negociando na Ásia, depois na Europa, depois aqui, né? E os grandes movimentos de capital, de fluxo de capitais e divisas que dão o tom para os mercados internacionais, tá? Quem não acompanha, quem acha que só dá para acompanhar o dólar aqui ou só dá para acompanhar o índice futuro isoladamente, está um pouco cru na análise de mercado, tá? Então a gente ensina tudo isso mais um pouco dentro do programa TNT, acessem, tá? Eu vou colocar o link para vocês também. Beleza, Dom Martinelli, será muito bem-vindo. Obrigado, engenheiro Jeff. Geovano, alguém conhece o investimento? O Nick? Olha, eu não conheço o Geovano. Eventualmente, eu passo a bola também para o Salvador, não tenho certeza, tá? Atente-se, nós estamos focados na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, não saiam do ambiente de regulamentação. Nós construímos o nosso mercado de capitais de uma maneira, há bastante tempo já, a gente constrói isso e não entre em esquemas que não têm regulamentação, que são empresas fora do país, eventualmente, em paraísos fiscais. Ari Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela presença. Pode, por favor, acessar. Fique à vontade para nos acompanhar a nossa programação aqui e acesse também os cursos da área Aprenda, cursos gratuitos de todos os tipos, todos aqui estão ávidos para te ajudar você a tornar-se um operador de mercado, um investidor de sucesso, tá? A liberdade vem, a liberdade financeira vem para aqueles que têm paciência, têm persistência, resiliência, não é mesmo? Bom, chamo agora o Salvador, ele que sempre gosta de começar as suas transmissões e também encerrá-las com frases de efeito, assim como eu. Beleza? Salvador, um grande abraço para você, uma ótima semana a todos, bastante atenção à liquidez, aí como eu comentei, liquidez e volatilidade bem fracas no dia de hoje por conta dos feriados lá fora nos Estados Unidos. Beleza? está contigo, Salvador? Valeu, Tulio, obrigadão. Boa segunda-feira aí para você também. E aí, galera, beleza? Boa tarde, Salvador Ainaria falando, beleza pura. Deixa eu ver quem está acompanhando a nossa transmissão nessa tarde de segunda-feira, tarde de segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, nublado. Ontem choveu muito forte novamente aqui no Rio, não sei como está na cidade de vocês, mas eu acho que essa chuva está em quase o Brasil todo, está chovendo bem forte por aqui, o tempo não está muito bom, não. E aí, Giovano, boa tarde, beleza? Luca Manis, tranquilo, boa tarde, Dom Martinelli também, Ari Marcos, é iniciante, está gostando de aprender, bem-vindo, recomendo que faça ali os cursos na área Aprenda, no teu canto superior de esquerdo, ali ao lado da logo do portal do trader, área Aprenda com diversos cursos gratuitos, onde você vai poder começar a dar seus primeiros passos, pegar as informações relevantes a respeito do nosso mercado. Noa falando que está com chuva em Goiás também, terra boa, Goiás, eu nunca fui a Goiás, não, dizem que Goiânia tem as mulheres muito bonitas, nunca tive oportunidade de ir a Goiânia não, mas dizem que Goiânia tem mulheres lindíssimas no Brasil. Aqui no sul, Sérgio Poa está falando que está com uma tarde de sol, que bom, que legal. Cantino está em Maceió, Maceió conheço, terra boa, todo o Nordeste como um todo, terra muito boa, gosto muito do Nordeste. Quem mais está por aí? Ah, alguém perguntou de Unique aí, deixa eu ver quem foi, Giovano, perguntou de Unique, se eu não me engano, Unique tem a ver com Forex, acho que alguma plataforma de Forex, e aí foge um pouquinho do nosso escopo, não tem regulamentação aqui no Brasil, inclusive, eu acho até que foi proibido alguns dias atrás, eu vi um post do Sasaki no Instagram, e ele estava falando justamente sobre isso, acho que foi proibido alguns dias atrás a uma empresa que trabalhava com Forex, então é melhor vocês abrirem os olhos, tomarem cuidado, porque eu acho que tem espaço mais do que suficiente para se ganhar dinheiro com segurança na nossa B3, nosso mercado de bolsa, nosso mercado acionário, então acho que não há motivo para ficar se aventurando em coisas que não tem regulação. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, agora cada um opera o que quiser e por onde quiser, mas é questão realmente de trabalhar um produto onde você tem a segurança, aqui você tem CVM, você tem Banco Central, você tem ouvidoria da corretora, então, assim, eu acho que cada barreira de segurança que você puder ter dentro do ambiente, dentro do produto que você está operando, melhor, se você se arriscar com coisas aí somente online, com apostas online, com Forex, enfim, eu acho que a gente tem espaço mais do que suficiente aqui, produtos mais do que suficiente para a gente operar por aqui mesmo. Noa falando que está lá porque casou com uma de lá, com uma goiana, legal, você era de qual cidade? Você é natural de qual cidade? Você foi tentar a vida aí em Goiânia, mas você, sua cidade natal qual que era? O Lucas Mani está falando que dá para operar com corretora de fora, bom, sim, se você quiser operar no mercado americano, por exemplo, quiser operar lá fora, você consegue operar com outras corretoras que prestam esse serviço, assim, eu estava me referindo especificamente a questão do Forex, né? O NOA de São Paulo, São Paulo para Goiânia, acredito que você deve ter uma qualidade de vida melhor aí, né? São Paulo e Rio, realmente, em termos de qualidade de vida, de violência, é muito complicado, né? Isso, infelizmente, não que a violência não esteja presente no Brasil inteiro, mas a gente sabe que Rio e São Paulo tem um foco muito grande ali de violência, infelizmente, né? Beleza, deixa eu ver, Engenheiro Jeff também está aí, Frisas, beleza, Fry também, boa tarde, beleza, legal, gente. Hoje é dia de vencimento de opções, né? E eu queria passar para vocês aí aquele ranking, aquele top 5 que a gente sempre mostra no vencimento de opções, terceira, segunda-feira do mês, sempre vencimento das opções Vanilla, as opções padrão, hoje está vencendo, está vencendo ou não? Venceu, né? Porque o vencimento vai até às 13 horas. A série B para call e N de nariz para put, né? Então vencendo B de bola para call e N de nariz para put, vamos ver aí quais foram as opções mais exercidas, né? Qual foi o volume do top 5, ó. Isso aqui eu pego direto da página da B3, tá? Qualquer um tem acesso. O exercício de contratos de opções sobre ações movimentou hoje no segmento Bovespa 7 bilhões e 678 milhões, dos quais 6 bilhões e 466 milhões em opções de compra, que são as calls, né? E 1 bilhão e 212 milhões em opções de venda, que são as puts. Como não poderia deixar de ser, né? Eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, esse vencimento teve como destaque, né? Como protagonista, deixa eu melhorar um pouco ainda mais o zoom aqui, teve como protagonista a Vale, né? Por tudo que aconteceu aí no dia 25 de janeiro, era feriado em São Paulo, enfim, aquela tragédia aí, sei falando, mais de 300 vidas, né? É realmente um número, assim, gigantesco, absurdo, né? Algumas vezes a gente não tem, não tem a noção, né? Da gravidade da situação, né? Mas enfim. E aí, por conta disso, as ações da Vale tiveram uma oscilação muito grande, né? de mais de 20% de queda no dia seguinte, no day after. E aí, como não poderia deixar de ser, as opções de Vale foram as mais exercidas, né? Foram as que movimentaram o maior volume financeiro. E aí, nós tivemos, nesse top 5, em primeiro lugar, uma call com strike 43,14, que movimentou aí 551 milhões, tá? Em segundo lugar, nós tivemos uma call com strike 44,14, que movimentou 517 milhões. Em terceiro lugar, outra call com strike 45,14, que movimentou 512 milhões. Em terceiro lugar, tivemos uma opção de Bradesco, tá? Uma opção de compra também, uma call com strike 44,78, movimentou 365 milhões de reais. E, por último ali, uma call de Petrobras, strike 25,25, que movimentou 228 milhões, tá? O top 5 foi composto só por opções de compra por calls, né? E vale ocupando aí as três primeiras opções, tá? Eu vou aproveitar essa tela aqui com essas informações para passar alguns insights aí a respeito do mercado de opções para vocês, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer, isso aqui é o mais simples de tudo, né? Que todos os cinco, todas as cinco que estão aí são calls, ou seja, opções de compra. Elas deram direito para quem era o titular, ou seja, o comprador, titular e comprador são a mesma pessoa, tá? Titular e comprador, que é aquela pessoa que gastou o dinheiro comprando a opção, a pessoa que pagou um prêmio, tá? No universo de opções a gente chama o preço da opção de prêmio, tá? Então, todos os titulares, ou seja, todos os compradores foram as pessoas que gastaram o dinheiro, que gastaram o prêmio, pagaram o prêmio. Então, tiveram o desembolso de caixa para comprar a opção e tiveram o direito de comprar o papel por esse preço que está aqui, 43,14, 44,14, que a gente chama de preço de exercício ou strike. É a mesma coisa também, preço de exercício e strike são sinônimos, tá? Então, quem tinha essa opção de vale, ela pôde comprar vale por 43,14, mesmo vale estando agora, deixa eu aproveitar esse book que está com a fonte grande, mesmo vale estando 45,30, tá? Essa pessoa, ela comprou vale por 43,14, ou seja, abaixo do preço que vale estar sendo negociado no mercado. Ela comprou por 43,14, alguma coisa que estava valendo 45,30, tá? Então, para ter esse direito, ela pagou um prêmio, gastou um dinheiro, teve um desembolso de caixa. Beleza? Tranquilo. Então, essa era a primeira coisa que eu queria passar aí a respeito do mercado de opções. Segundo ponto que eu quero colocar para vocês. Em relação ao strike, vocês devem estar observando aqui, 43,14, 44,14, 45,14. Isso aqui, a gente chama de preço de exercício strike, como eu já falei, mas quando a série da opção, ela é aberta, tá? O que é a série da opção? É o mês de vencimento que ela tem, o strike que ela tem, tá? E o ticker que ela vai ser negociada. O que é o ticker? O ticker é o código. Ticker e código do instrumento são a mesma coisa. Então, o ticker é a mesma coisa que o código. quando a série de opções ela é aberta, tá? Para ser negociado, o que significa dizer abrir uma série de opções? Significa criar uma opção com determinado vencimento e determinado preço de exercício que ainda talvez não exista, que não tenha sido criado. Eu quero negociar aquela opção, mas talvez ela ainda não exista. Então, a bolsa, ela abre a série, né? Ela cria a série de opções para aqueles vencimentos e com aqueles strikes. Beleza? Tranquilo. Então, o que acontece? Esse número quebrado, por que ele ocorre? Tá? 43, 14, 14 aqui, 14 aqui. Isso acontece porque quando a série de opção ela foi aberta, tá? Ela provavelmente ela tinha um número diferente. Vamos supor que esse número aqui, nesse primeiro caso, fosse 44, tá? Vou dar um exemplo. Não estou dizendo que isso foi com Vale. Mas se Vale ela pagou dividendo ao longo do período, pagou juros sobre capital próprio ou pagou dividendo, ela ficou ex alguma coisa, ela ficou ex dividendo, ex juros sobre capital próprio, JCP. O preço da ação ele é ajustado no mercado à vista, ou seja, a ação amanhece nesse dia valendo menos e os preços de exercício das opções, os strikes das opções também são reajustados. Então, vamos supor o seguinte, pode ser que essa série aqui de opção, essa primeira aqui, quando ela foi aberta lá na bolsa, ela tenha sido aberta a 44 reais, tá? Mas se Vale tiver pago no período dividendo juros sobre capital próprio de 86 centavos por ação, vamos imaginar que Vale pagou 86 centavos por ação, tá? De dividendo aí no período. O strike que originalmente era 44 reais, eu vou diminuir 0.86 e vai me dar 43 e 14, tá? Então, esse segundo strike aqui, por exemplo, talvez originalmente quando ele foi criado, quando a série foi aberta, ele talvez fosse 45 reais, mas como pagou 86 centavos, o strike ajustou para baixo, ajustou 44 e 14, né? Diminuiu 86 centavos. Esse terceiro strike aqui, essa terceira série, pode ser que o preço de exercício fosse 46, mas como o papel pagou 86 centavos, ajustou esses 86 centavos para baixo e o preço de exercício ficou em 45 e 14. Então, o que é que eu quero demonstrar com isso? Eu quero demonstrar que as opções do nosso mercado, elas têm o que a gente chama de proteção, ou seja, quando o papel ele fica ex, paga algum tipo de provento, o preço do exercício, ele também ajusta para baixo. E isso para proteger a operação de quem montou uma estrutura, ou quem montou algum tipo de, de, operação estruturada com essa opção, seja um financiamento, seja uma trave, enfim. Então, garante uma proteção para que o preço seja ajustado para baixo, porque se o preço do papel também é ajustado para baixo, o preço, o strike das opções, o preço de exercício das opções, também tem que ser ajustado. Por isso que aqui a gente vê que é 43,14, aqui 14,14. Esse 14 aqui, na casa decimal, não é coincidência. Por quê? Talvez o preço da série, quando ela foi aberta, fosse um número redondo, tá? E aí a empresa pagou proventos ao longo do caminho e aí esses proventos foram sendo ajustados no preço do, no preço de exercício, tá? No preço do papel, tanto no spot, que é o à vista, quanto no preço de exercício. A mesma coisa vale aqui para Bradesco e a mesma coisa para Petrobras. Pode ser que Petrobras, nesse strike aqui, a série original fosse preço de exercício 26, mas Petrobras tenha pago 75 centavos aí ao longo do caminho e aí o strike foi ajustado para 25,25. E não precisa ser uma única vez, esse pagamento de dividendo, tá? De repente pagou 15 centavos de dividendo, ajustou 15 centavos para baixo, depois pagou mais alguma coisa, ajustou mais um pouco para baixo. Então sempre que o papel ele ficar ex-dividendo, ex-JCP, o preço de exercício das opções também vai ser ajustado para baixo, beleza? Então isso aí é o segundo, é o segundo insight, é a segunda informação que eu queria aproveitar essa tela para passar para vocês, porque muita gente pode se perguntar, caramba, mas por que a série, por que o strike tem esse número quebrado? Ah, 44,78, 45,14, 25,25, por que os números quebrados? Então está explicado, tá? O preço do strike ele é ajustado conforme os pagamentos vão sendo anunciados pelas empresas, então todas as opções que já tem série aberta, eles são automaticamente ajustados para baixo, beleza? Legal, esse é o segundo ponto que eu queria passar para vocês aproveitando ainda essa tela aqui de opções, então você vê que numa tacada só pegando uma simples notícia aqui, eu estou querendo dar um mini resumo de opções, passar algumas informações aí a respeito de opções para vocês. Vamos para o terceiro ponto, Salvador, eu fiz uma operação de financiamento de opções, tá? Eu comprei a ação, vendi a opção e fui exercido, tá? Vendi com o intuito já de ser exercido, vendi uma opção dentro do dinheiro, né? Ou no dinheiro, tá? Mas comprei o papel novista e vendi a opção ao mesmo tempo já com o intuito de ser exercido para ganhar taxa, tá? E fui exercido hoje, aconteceu o exercício, fui obrigado a entregar minhas ações por aquele preço pré-determinado, que é o preço de strike ou preço de exercício. Eu preciso esperar até amanhã para fazer uma nova operação de financiamento? Resposta, não. Não precisa. A partir do momento que já se encerrou o exercício, às 13 horas, você pode já montar uma nova operação de financiamento com vencimento de março, se você quiser. Então você já pode comprar uma ação no mercado à vista e fazer um novo lançamento já com a série C, né? Que vai ser vencimento 18 do 3, exatamente daqui a um mês. O carnaval esse ano, ele cai no iniciozinho de março, né? Bem no início. Então o vencimento vai ser no dia 18 de março. A série C para calls, né? C para call e O para put. Então, você já pode fazer no próprio dia, não precisa esperar o dia seguinte, beleza? Então, teve o exercício, você foi exercido e entregou seus papéis, pode já no próprio dia comprar alguma ação, fazer um novo lançamento de opção já para o mês de março, né? Como eu falei, a operação com financiamento de opções é uma das operações mais feijão com arroz que você pode fazer, índice de acerto muito bom, entrega taxas muito boas, tá? Taxas muito legais, tem gente que sempre faz, até que frequenta aqui o próprio Hamilton Beckel, ele está sempre falando, o professor Edu Becker também está sempre falando aí sobre o financiamento de opções, sobre o lançamento de opções. Então, uma operação ali bem tranquilinha de fazer, bem feijão com arroz, papai e mamãe, qualquer um aí consegue sem grandes transtornos montar essa estratégia, beleza? Jack Bauer está perguntando se tem como operar opções pela plataforma ou somente via mesa de operações da corretora. Vamos lá, que eu vou aproveitar essa sua pergunta para entrar aqui num outro tema. Via de regra, você consegue operar opções pela plataforma, seja ela home broker, seja ela, deixa eu até colocar aqui, eu vou colocar minimizado aqui a tela, porque a gente vai vendo, a gente vai vendo as informações e também o gráfico aqui para não ficar travado nessa tela, vou colocar aqui um um indijota aqui, colocar um de cinco minutos só para a gente ter alguma coisa mexendo aí na tela e não ficar tão estático aqui. Então, vamos lá, aproveitando a sua pergunta, sim, via de regra, você consegue operar em qualquer plataforma, seja ela home broker, mobile, Profit Chart, Meta Trader, Trid, que é esse que eu estou na tela, então você consegue utilizar qualquer plataforma, porém, existem exceções, que exceções são essas? Eu tenho visto ultimamente, nos últimos tempos, um aumento do número de pessoas utilizando operações com opções de vencimento muito longo, vou dar um exemplo para vocês, vencimento em dezembro de 2020, então nós estamos falando com uma opção aí de quase dois anos para a data de vencimento, eu acho que as pessoas que operam essas opções, elas estão inseridas aí na estratégia de, enfim, algum curso aí que foi vendido, não vou entrar no mérito da estratégia, primeiro que eu não conheço, não olhei todas as pernas, todas as pontas, então não posso dizer se a estratégia é boa ou ruim, seria até antiético da minha parte, antiprofissional, não estou aqui para julgar a operação de ninguém, cada um opera da forma que quiser, se viu no curso, se viu no YouTube, ou se viu em qualquer outro lugar, estou ok, a única coisa que eu me preocupo é que, a única coisa que me preocupo é que as pessoas elas tenham conhecimento daquilo que elas estão fazendo, então eu sempre procuro alertar, né, porque muitas pessoas fazem como se fosse uma receitinha de bolo, mas não sabem nem aquilo que está operando, vocês sabem que isso é uma tecla que eu bato muito com vocês, conheça aquilo que vocês estão operando, a mesma coisa que opera mini contrato de dólar, às vezes a pessoa não sabe que o mini contrato de dólar ou o tamanho do contrato são 10 mil dólares, a pessoa está operando o índice cheio, não sabe qual o tamanho do índice cheio, cada índice são quase 100 mil reais atualmente, cada um um contrato, então não conhece o notional daquilo que está operando, então é importante que você entenda e conheça aquilo que você está operando, então eu vejo algumas pessoas operando essas opções e aí eu procuro alertar que o vencimento é longo, o professor Edu está falando aí que conhece a estratégia e conhece o professor, não, legal, que é para fazer renda perpétua, não, legal professor, é o que eu estou falando, eu não estou entrando no mérito de dizer se a estratégia é boa ou não, mas o que eu percebo é que as pessoas não têm a menor ideia daquilo que elas estão fazendo, então é importante conhecer aquilo que está operando, eu procuro sempre alertar. Essas opções com vencimento muito longo, você não vai conseguir fazer na sua plataforma, porque a área de risco da corretora, ela coloca uma trava justamente para evitar que as pessoas façam besteira, para que elas não operem uma coisa sem ter o determinado conhecimento, por quê? Porque no ticker da opção você não sabe quando é o vencimento dela, então se você opera uma call com uma letra L, por exemplo, e um determinado número na sequência, você pode achar que você está operando uma opção com vencimento em dezembro de 2019, mas não é essa opção especificamente, é uma opção para dezembro de 2020, então pelo ticker da opção, você não sabe qual é o ano de vencimento dela, diferente do futuro de ações, onde a B3 ela corrigiu isso e colocou o ano de vencimento, tal qual o dólar, tal qual o índice, você sabe, porque tem ali no final, 19, 18, 20, você sabe qual é o ano de vencimento, no ticker das opções de Vanilla, ela não, então, esse tipo de opção com vencimento muito longo, ela fica bloqueada na plataforma, pelo menos na corretora XP, da qual nós temos aqui a nossa assessoria, não sei em outras casas, em outras corretoras, então também não posso falar, mas na XP fica bloqueado justamente para que as pessoas elas não operem, achando, por exemplo, que estão operando em dezembro de 2019, quando na verdade estão operando em dezembro de 2020, tá, então, para opções com vencimento muito longo, Jack Ball, você não vai conseguir fazer na plataforma, tá, você vai ter rejeição na ordem, agora, para as demais opções, você consegue tranquilamente fazer aí no seu home broker, no seu profit, no seu meta trader, no seu trade, no seu CMA, enfim, então você pode ficar à vontade para negociar essas opções aí na plataforma que for da sua preferência, beleza? bom, deixa eu ver se dá para tirar mais algum conceito aí dessa tela de vencimento, bom, já falamos aí de strike, já falamos aí de opção de compra, de estratégia, bom, acho que é isso em relação a vencimento de opções, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso, ah, bom, tem mais um ponto sim, é o seguinte, eu tenho observado, acho que eu até comentei isso na semana passada, mas eu tenho observado que tem ocorrido aí com certa frequência o exercício de opções antes do vencimento, tá? Isso sempre ocorreu, beleza? A gente vê que às vezes na quarta-feira já começa a ter alguma coisinha, quinta-feira já tem mais, já vai aumentando, na sexta-feira já tem bastante coisa, então na sexta-feira já tem bastante gente sendo exercida, o exercício, lembrando, ele é na segunda, o dia do vencimento é na segunda, mas se você está vendido em opção, pode ser que você seja exercido antes do vencimento, tá? É claro que existe opção americana, opção europeia, mas sim, existe o risco de você ser exercido antes do vencimento. E aí muitas pessoas, elas fazem a rolagem da operação, o que é a rolagem da operação? Ela vai recomprar a ponta que ela está vendida na opção, tá? Na opção que ela está vendida e vai vender uma opção do mês para o vencimento seguinte, tá? Então isso a gente chama de rolagem, ela compra o que está vencendo, o que ela está vendida e vende a do outro mês, tá? Só que o que acontece, hoje quando você compra essa opção, quando você recompra essa sua posição, você no intraday, até o final daquele pregão, você ainda tem chance de ser exercido, tá? Mesmo depois de você já ter recomprado a opção, então isso eu vi acontecer no último vencimento e também nesse vencimento agora, isso não é uma coisa muito comum, isso me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, porque não é uma situação muito comum, né? Você zerar a posição, você recompra aquela opção que você está vendido e mesmo assim você ser exercido. Então aconteceu com alguns clientes aqui, por exemplo, né? E não tem nada de errado nisso, pode acontecer. Mas é porque o que ocorre é que antigamente, antes de 2017, você podia solicitar o bloqueio para a corretora ainda no intra, né? Então você conseguia pedir bloqueio para que não tivesse o risco de você ser exercido depois de você já ter zerado a posição. Por quê? Porque esse batimento de posição, ele vai se dar pelo back no final do dia, tá? No fechamento, onde vai casar as operações e aí a tua posição ela vai ficar de fato zerada. Mas antes disso, corre o risco de você ser exercido. Então, eu percebi no último vencimento e nesse vencimento porque aconteceu aí com alguns clientes, fui conversar com outras pessoas aí de mesa e me falaram que também aconteceu isso com clientes delas, né? Então, assim, é uma coisa que eu ainda estou procurando verificar o porquê desse aumento, né? De estar acontecendo esse tipo de situação, mas não tem nada de errado nisso. Isso aí é um risco inerente da operação que pode acontecer. Então, ah, pô, Salvador, eu cheguei na sexta-feira de manhã, 10 horas na abertura, comprei a opção que eu estava vendido e quando deu duas horas da tarde, deu meio-dia, uma hora, eu fui exercido. Mas eu já tinha recomprado a opção. E aí não tem muito jeito, isso acontece, tá? E aí o que pode ser feito? Ou você revende aquela opção que você comprou para zerar a posição e faz um day trade, ou você exerce ela na segunda-feira, né? Porque se você recomprou para fazer a rolagem, provavelmente ela estava dentro do dinheiro, você seria exercido e você não queria ser exercido por algum motivo. E aí você recompra e revende ela ainda na sexta-feira, que é o último dia para negociar, né? Sexta-feira é o último dia para negociar a série que vence na segunda, ou você exerce ela na segunda-feira. Porque até alguns anos atrás você podia na própria segunda ainda negociar as opções que estavam vencendo, né? Então, por exemplo, se fosse hoje, eu ainda conseguiria negociar as opções hoje da série B e da série N normalmente, né? Então você tinha um intervalo de tempo para bloqueio e exercício e outro só para exercício. Mas eu acho que isso aí devia gerar um certo desgaste operacional e aí a bolsa ela acabou mudando então você só consegue negociar na sexta-feira anterior ao vencimento está o último dia para você zerar a posição fazer rolagem o que quer que o valha e na segunda-feira é somente o vencimento. Então são evoluções que a gente vem tendo aí do mercado como um todo eu tenho certeza que a B3 ela sempre pensa numa coisa que seja melhor para todos, né? Que seja melhor para o mercado em si. Então com certeza tem fundamento e são coisas que servem para a evolução no mercado, né? Para o mercado se tornar mais dinâmico se vocês forem lembrar muitos anos atrás aí as opções elas venciam de dois em dois meses, né? Era um pouco parecido com o índice, né? Depois você passou a ter opção com vencimento todos os meses. Muito tempo atrás você não tinha liquidez para put, né? Você não conseguia negociar opção de venda era bem difícil hoje em dia você já tem um mercado ali para put que você através da sua plataforma consegue negociar algumas puts aí de determinadas companhias, né? Então assim tudo é evolução tudo é um mercado caminhando para uma melhora a fim de que as pessoas consigam negociar os produtos em preços mais justos, né? A gente sabe quando a gente tem aumento de liquidez enfim a gente consegue caminhar para o chamado preço justo que é o preço de compra e venda que sai negócio, né? Por mais que a gente discorde ou não daquele preço se saiu negócio é porque é o preço justo, né? quando a gente tem liquidez obviamente Robson senta perguntando qual a análise da plataforma SmartBot é uma plataforma já bem conhecida no mercado já tem um tempo de praça, né? Inclusive quem é cliente assessorado pelo portal do trader tem desconto na SmartBot pode mandar um e-mail aí por atendimento que a gente vai que a gente retorna tem desconto na SmartBot para utilizar os robôs através da plataforma deles é mais um dos vários benefícios que os clientes assessorados pelo portal do trader tem, né? Então vocês sabem que nós temos em um escritório filiado aí a XP Investimentos então a gente tem uma série de parcerias entre elas eu posso citar a Eleva a Levante que são casas de análise SmartBot enfim tem uma série de benefícios e parcerias para quem é cliente do portal do trader então deixo aí o convite para quem é cliente XP e não tem assessoria ou não está satisfeito com a assessoria não está alinhado que venha experimentar venha testar aí o nosso modelo de assessoria que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender então beleza, Robson assim, tem diversos robôs lá eu não posso te dizer em relação a resultado eu acho que você tem que olhar o backtest de cada um dos robôs que eles têm lá disponíveis como tem diversos robôs eu não consigo te dizer como tem sido a performance eu também não acompanho tanto assim na risca mas é uma plataforma que já tem bastante tempo de mercado então alguma qualidade deve ter o Alexandre BF falando que vai me contatar para a gente falar de opção sem problema pode mandar um e-mail aqui vou deixar um e-mail no final da transmissão e a gente bate um papo aí sobre opções o que você precisar eu estou à disposição não só à sua disposição como à disposição de todos inclusive não precisa ser cliente da XP ou assessorado pelo portal do trader estou à disposição de todos vocês para bater um papo para trocar uma ideia passar informação enfim a gente tem abertura total aqui para conversar com vocês beleza estou sempre às ordens de todo mundo que me procura na medida do possível procuro responder o mais rápido possível beleza Alexandre? então estou aguardando aí o seu e-mail a sua mensagem bom galera então é isso vocês viram que eu aproveitei uma notícia que estava aí no site da bolsa falando sobre o vencimento de hoje de opções opções sobre ações para a gente dar uma relembrada sobre o mercado de opções falar sobre alguns conceitos algumas questões operacionais desse mercado sigo à disposição para ajudar no que vocês precisarem vou colocar meu e-mail aqui já no final da apresentação a gente volta a se falar amanhã com toda certeza beleza? desejo a todo mundo um excelente início de semana e que possamos todos alcançar nossos objetivos ao longo desses 5 dias úteis beleza? um grande abraço aí para vocês até amanhã tchau 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 t e meia, a gente olhar ali o que aconteceu com esse mercado rapidamente, que ele deu uma invertida boa. Então a gente vai olhar os indicadores BW principalmente, ver como é que ele teria se saído. E aí a gente vai ficar por conta de indicadores novos hoje. A ideia é testar, testar, ver se tem algum indicador de MetaTrader que vale a pena. Eu tinha falado para vocês mais cedo, quem estava aí, se alguém quisesse trazer algum indicador para a gente, fazer fazer um teste, fazer, se fazia sentido alguma coisa, não fazia. Era agora. Beleza? Deixa eu já compartilhar a minha tela para a gente conversar mais. Quem que está aí? Robson, Alexandre, Geovano, Noa, Dom Martinelli, Zé da Esquina, Acorde, Boa Tarde, Giliate. Beleza, bom, bom. Pessoal que está aí no YouTube também. Diego, João, Paulo, Sueli, Aline, vou deixar aqui para vocês o site do Portal do Trader, www.portaldotrader.com.br para vocês terem acesso a essa transmissão e muito mais. Bom, tá bom. A ver se eu queria conversado. Só um instantinho aqui, pessoal. Beleza. Aí sim, Oi, Fábio. O Gates, o Galo, o GeoTrader, beleza, boa tarde também. Vamos lá. O que aconteceu, hein? Alguma mudança? Deixa eu dar um update aqui para vocês primeiro em termos de notícias. Parece que o Bebiano veio sofrendo ameaças por WhatsApp. As coisas estão ficando meio que feias ali internamente dentro do governo Bolsonaro. Eu tenho uma informação aqui que vem da Folha de São Paulo. Parece que o Guedes retirou um trecho que era dedicado aos servidores públicos da reforma da Previdência. Será? Que a reforma vem só no âmbito federal? Olha, eu estou esperando na quarta-feira aí porque para não ficar decepcionado. Vamos ver. As últimas notícias, para mim, assim, não vão, não dão conta dessa alta aí do índice. São bem negativas. A base do governo meio deslacerada com esses eventos. Né? Talvez seja o caso de que o Bebiano deve cair logo, é isso? Poderia, né? Encerrar esse, essa etapa para aí sim, né? Começar só a pensar em reforma, não sei. As últimas informações que eu tenho aqui são mais ruins do que boas, tá? Tá bom? Beleza, gente. É isso, é isso. De notícias é isso, tá? Então, nenhuma grande novidade. Agora, a gente teve BW. Um BW aqui, outro BW aqui. BW de duas horas da tarde, é um BW bom? Olha, era uma entrada interessante para mim sim. Teria dado gain? Não. Teria dado um... Não sei se chegou a dar loss aqui. 230... É, eu diria que sim. Deu loss para depois voltar, tá? Então, não foi uma entrada muito boa, não. Aqui no... Aqui no índice, tá? Esse último BW. Mais um BW ruim. Hoje o dia está difícil para quem utiliza BW, tá? Teve outra entrada aqui, as... 3,5. Não voltou, não chegou a retornar a média e agora veio caindo, né? Também... Não sei se teria... Até próximo do stop. Basicamente no stop agora, o dólar acaba de romper a mínima local, né? 3,730.5, a mínima estava em 3,731. Ainda assim, nossa, isso aqui no dólar é a característica do dia de hoje, né? Dos últimos 10, que ainda os 5 abriram e fecharam no mesmo patamar nos últimos 5 minutos, assim. Está realmente muito ruim, tá? Realmente muito ruim ali de operar, na minha opinião. Pouca liquidez. O dólar, principalmente, pior ainda. Bom, beleza. É isso. Basicamente é isso. Agora eu vou entrar em indicadores, tá? Vamos dar uma testada em alguns indicadores. É uma coisa que eu fazia com vocês antigamente. Eu dei uma parada, mas agora voltando aí para esse ano. Verdade, o pessoal comentando que Petro e Tube puxou, né? O R Neves ali. Petro 4 puxou bem. E Tube também, voltando. Deixa eu ver se é isso. Algumas, né? Vale não, mas BBDC 4 puxa um pouquinho também, é. Petro 4 e Tube voltaram bem, realmente, né? Ajudando aí nessa volta do índice. Beleza, o índio, boa tarde. Beleza. Gente, indicadores. Eu sigo, geralmente, aqui um cronograma, tá? A gente parou na letra E, tá? Então, eu vou continuar de lá. Da letra E, a gente vai continuar testando indicadores. E aí, ó, eu vou passar, ó, eu tenho, o último que eu fiz foi o Xtrend, tá? Xtrend, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho que tava no final da letra E. X, Xtrend, é lá embaixo. A gente entrar na letra F. Xtrend, cadê o Xtrend? Tem esse Xtreme, mas não tem Xtreme. Vamos testar aqui, ó, esses indicadores no final da letra E. Vamos vendo, ó, isso aqui, Xtrend. Faz sentido. Indicador, diferença entre média móvel e preço com estrograma colorido. eu gosto disso, tá? Que é a diferença entre o preço de fechamento e a média. Até porque eu gosto de pensar retorno à média, tá? Então, já que eu, dado que eu gosto de pensar retorno à média, eu vou, vamos baixar esse, esse indicador, pra ver se faz algum sentido, pode ajudar em algum objetivo. Vamos lá. Baixado, baixando. Ok. Parâmetros, não vou mudar nada. Tá aí, tá colocado lá embaixo. Tirar esse volume daqui. Deixa eu tirar. Vou ter que tirar o CCMX? Desistir dele? Não, deixa ele aí. Vamos lá. E aqui é em relação à média de 30, né? 36 períodos. Não, eu não quero a média de 36, eu vou buscar a média de 20 aqui. Vou mudar. Beleza. Vamos ver isso aqui. Alguns pontos. Acima da média e tal. Aqui abaixo da média. Uma coisa legal da gente ver é o quão longe da média foi. Será que pode ter algum insight aqui? Né? A gente consegue ver. Fica meio que o histograma realmente, mas queria ver se, olha, tem um patamar onde, olha, tem que ficar atento. O verde escuro, pessoal, o fechamento parece fora das bandas? É isso mesmo? Não necessariamente, né? Por que que pinta de... Como se fosse mais forte, um verde mais escuro, né? Vamos lá, vamos testar. Geralmente pode sair alguma ideia disso aqui. Vermelho... Ah, tá. É porque... Agora eu entendi. É verde escuro porque o indicador fica mais longe em relação ao quendo anterior. Agora eu entendi. vai lá em cima, aí é o retorno à média. Opa! Beleza. Espera aí, pessoal. Enrolei aqui. Esse indicador aqui não vai me levar a nada. Aparentemente. Fala, Thiago, Brasília. Boa tarde. Só um indicador que mede. Eu estava pensando se a gente poderia ter esse indicador um determinado percentual para buscar uma nova entrada. Mas aí, pô, você não precisa disso. Não sei se o valor específico é... Eu não estou conseguindo ter nenhuma ideia. Então, excluído. Vamos para o próximo. Extrapolator. Vamos lá. Indicador de previsão. Indicador de previsão. Vamos ver aqui. Resultado de uma pesquisa e tal. Trisséria. Extrapola preços. Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos para o teste dele. Baixar aqui. Vamos ver. E a gente pode deixar no gráfico para ver se ele consegue prever alguma coisa. Está no gráfico? Está no gráfico. Extrapolator. Bom, ele repinta? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se ele não repintar, está legal isso aqui, hein? Ah, ele repinta. Eu acho que ele repinta. Olha só. Então, ele está vendo uma possibilidade. Vamos deixar isso aí. Isso aí é bom para deixar testando aí. Outros dias a gente olha e vê. Tá? Olha, é bom. Adoro esses indicadores aí de previsão. Geralmente sai alguma coisa interessante. vamos lá. Vamos lá para o próximo. Enquanto isso, ninguém com dúvida, né? só olhando aqui, né? Só olhando aqui, testando indicadores, pessoal. Fala de emergência. Se tiver tempo, pode fazer a contagem de ondas em ali, hein? Posso? Vou só fechar aqui a letra E dos indicadores. A gente olha. Falta pouco. Aí, terminamos ali no Xtreme. como a gente entra e dá uma olhada nas ondas passadas. Tá? Beleza. Vamos lá. O que mais? Extrapoletra a gente já viu. Extrapolação a R de preço. Modelo auto-regressivo. Vai ser parecido com esse extrapoleta. Modelo auto-regressivo, é? É igualzinho. É igual ao método do extrapoleta. Vou até tirar o extrapoleta. A gente já visto. A R vai ser... A gente vai errar bastante. Ali, extrapolação, fuiê, fuiê. Vamos ver. Espera aí, pessoal. Vendo-se. Vamos lá. Furria aqui. Parecido. Não vou. Não vou de novo. Mesma coisa. Não vou nem olhar. Nada muito interessante. O que mais? Indicador de tendência. Extrapolador de tendência. Extrapolador de tendência. Extrapolador de tendência. Fala aqui. Está cheio de extrapolador de tabajar aqui. Não é esse que eu quero, não. Indicador de tendência. Indicador de tendência. Não vou considerar justiça de tendência. Ah, isso aqui eu gosto. Não vou. Abaixo de quantas barras. É igual a mínima localizada. Quantas barras atrás. É, mas eu queria que ele pegasse. Ele pega a sétima barra, não. Não vou nem, não vou nem continuar. Desisti, pessoal. Não gostei dele aqui não também. Vamos lá. Próximo. Distribuição de preços. Gráfico de distribuição de preços. Vamos ver se sai alguma coisa boa daqui. Ah, esse aqui é o indicador que tem no Profit. Extrime N. Crescimento de máscara, crescimento de mínima. Não, parecido com o outro. Não, extrime tudo igual. Indicador para prever uma recessão da tendência. Gostei. Eu já gostei. Indicador de previsão de mudar a tendência, eu gosto. Tá, mudanças de tendência. Vamos testar esse. É o último? É o último. Vamos testar esse. É o extremo. Beleza. Tantas propriedades, indicador, período, tal. Não precisa mudar muita coisa, não. Tá, tá bom. Bom, vamos ver no dia de hoje as viradas que ele deu para a máxima e mínima. Eu vou querer ver. Eu vou querer ver. Vê se ficou ruim isso aqui. No dia começa a baixista, ele vai, vai, vai. Tem dificuldade aqui, fica parado, muda, depois desmuda, tal. Muda de novo. Eu vou querer um tempo maior aqui, 23. Tendência de queda e muda. Tá, e agora virou para a tendência de alta. Será que isso aqui vira bem? Não estou convencido ainda. Tentando ver uma forma desse indicador mostrar viradas aqui. Ele mostra hoje, pegou a tendência de queda, virou aqui, mas achei ele meio atrasado. Essa virada aqui é atrasada no movimento. Uma hora que já ocorreu. Também pegar qualquer virada não é legal. Deixa eu pegar aqui, vamos acerrar. Vou botar dois também. Vamos lá, vamos botar aqui cinco. Jato, baixa, baixa, baixa. Não, não ajuda. Tem que ser vinte. Vou botar trinta e quatro. Estou pensando aqui, pessoal. Uma forma de confirmar a tendência virada. Olha só. Eu não estou conseguindo tirar nada muito bom nesse indicador. Vou deletar aqui. Vou deletar aqui. Pessoal, testei uns últimos indicadores com a letra E aqui do Meta Trader 5. A gente começa a partir da letra F aí, outro dia. Eu não queria partir sem ter um indicador que prestasse. Eu não estou incomodado com isso. Deixa eu pegar esse primeiro aqui. F2A. Indicador de setinha? Vou pegar esse indicador de setinha aqui. Vai que sai alguma coisa. Olha só. Indicador usa três médias móveis. Bem, tendência e com inútil mercado de lá. Vamos ver. Vou baixar ele só para... A gente testa e também termina nele. Não deve ser muito bom, não. Ah, não. Não quero esse aqui, não. Quero EMA2. Quero EMAs low 200. 200 está muito longe, 50. Vamos lá. Não, vira demais aqui. Vamos mudar esse aqui de novo. 200. Vou colocar 20 aqui. Vira menos e tal. Muita entrada invertida, demorada. Vou filtrar com 5 aqui. Não mudou. Eu vou pensar no EMA Fest de 9. Tá. Eu vou fazer melhor. Eu vou pensar no EMA filtro 2, 4. Não, muita entrada. Vou fechar 9. Muitas entradas. Nada satisfatório. Diminui para 100 aqui. É. O indicador, ele vira muito rápido. Muitas equipas médias. 14, 9. Bom, nada satisfatório, pessoal. É isso. Desisto de indicadores. Isso aqui não está me deixando satisfeito, então. Não está me deixando satisfeito, não. Então, eu não vou nem... Vou ficar com os que já tem aí. Outro dia, a gente olha outros indicadores. Aproveitando o final agora, eu vou olhar... L-Ren, que o Divergência comentou. E o Jefferson está perguntando aí, antes da gente entrar nas... Eu não vou recomendar, né, pessoal? Então, eu vou olhar a L-Ren, o Luiz perguntando de Marco Polo. Eu vou falar de fundamentos, ondas passadas. Não faço nenhuma recomendação on-time, tá? O Jefferson perguntando de saber das médias de uso para 5 minutos. Média de imóvel de 20 e de 40 no retorno após o rompimento. Eu não uso 20 e 40, tá? Eu não uso. Eu uso 20. Por que 40? Só de curiosidade. Jefferson. Mas eu usaria média exponencial. Se eu utilizasse médias mesmo, médias, 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 sem ser só uma banda de bola em comédia de 20, que é o que eu tenho hoje, tá? Eu pensaria muito na exponencial. O exponencial traz mais informação do que a média simples. Tá, Jefferson? Pode ser uma ideia aí para você seguir, talvez. Bom, vamos lá. Primeiro a L-Ren. A L-Ren no dia de hoje. De hoje não. Como é que ela está historicamente? Eita, beleza, né? Um, dois. Vou até tirar da escala log aqui, se eu conseguir botar, melhor dizendo. Um, dois. Isso aqui é a mão estendida. Beleza. Já deu para ter uma ideia. Aí faz um. Dois. Tantã. Bom, vamos lá. Aqui para mim é uma onda um. Aqui é uma onda dois. Tem uma quebra aqui atrás, eu não vou nem trabalhar nela, não. Mas aqui uma três. Uma quatro. A gente está no meio de uma cinco. Tá, a onda cinco, ela já é uma onda que não é pequena, não. Olha só. A onda cinco, ela veio buscar uma onda mais de trinta e oito. Ela veio bater nos sessenta e um ponto oito da onda zero a três. Tá? Então ela já veio ali nos quarenta e três meia cinco. É um patamar que eu teria ficado com muita atenção. Mas ok, passou. Passou. Contagem interna. Um, dois. O que é contagem interna nos diz aqui? Até onde que está essa onda? Eu estaria de olho aqui. Izinho. Dois. Estaria no meio de uma trezinha, né? Está no meio de uma trezinha. Quando que a trezinha termina? Onde que é? A cinco está longe de terminar. Porque tem uma trezinha, uma quatrozinha, uma cincoizinha dentro dessas cinco. Quando a trezinha terminar, a gente vai ter alguma correção em loja gênia. Quando começa, aí é onde eu fico devendo. Beleza? Beleza. Vamos a... Qual é a próxima? Até onde eu consigo chegar também. Vamos quatro. O quatro para mim fez uma onda A, buscou uma B com três ondas internas e olha, quem sabe está iniciando uma C. Se a onda B não tiver acabado, o movimento ainda é de alto. Se a B tiver acabado e começar de uma C, o esperado seria uma queda. Mas onde que está de novo, pessoal, é onde eu não posso falar, é onde eu fico devendo. Não posso fazer nenhum tipo de recomendação. Beleza? Muito bom. Índice dólar colocados e falados. Fala, eu não estou achando ela tão grande. Divergências? Não estou achando não, olha só. Essa onda treizinha em loja gênia. Não vejo, não acho que ela... Ela é uma onda três estendida, não é problema. É, a onda três tem que ser a maior mesmo. Deixa eu ver no diário se dá para a gente ter alguma ideia. É, no diário não está muito claro também. Um, dois, aí um, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 três. Mais fácil olhar no semanal. Não estou achando ela... Ela está longa, ela é uma onda que se estende o quê? Deve estar estendendo 261,8 da primeira onda. Projeção Fibonacci aqui. Mais do que isso até. Incluir 261,8. 361,8. É, ela veio 261,8 e veio lá nos 361,8. Ah, não. Vamos lá. Calma aí. 100%, 61... Olha, cara, aqui em 44,44 foi 261,8. Foi 261,8. O que acontece, né? Eu trabalho com essa... Eu estaria olhando essa extensão. Divergência. 261,8. Maior que... Acontece divergência? Acontece. A gente não vai ver muito, mas já... Mas existe. 261,8% é um patamar ali que... Pode acontecer dessas ondas chegarem. Chegarem. Beleza? Bom, pessoal. E aí? Que é massa? Trouxe mais um minutinho aí. Mais um minutinho aí. Mas ninguém falou que era fácil, né, divergência? Fala, Neves. Hoje 10 contratos, movem 30 pontos. Hoje tá ruim mesmo o negócio. Não tá movimentando muito, não. Tem que ter paciência. Tem que exercitar a paciência hoje. Beleza? Gente. Acho que é isso por hoje. Acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Tenho todos um ótimo final de dia. Amanhã estou de volta. Até amanhã. Sim. Espero com o mercado um pouco mais volátil. Vai ser bom. De acompanhar. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Fala, pessoal. E aí, beleza? Boa tarde. E aí? Todos sobrevivendo? Esse mercado lixo? Estão acordados, hein? Como é que está? Boa tarde a todos. Boa tarde aí. Queria saber se o som está bom. Imagem ok. Estou aqui de casa, aqui do Cafofo do Sadam. Quero saber se está tudo ok aqui. Está beleza a sua imagem? Consegue ouvir aí, Lu? Beleza, beleza. Então é nóis. Bom, picadinho de índice aí. Não tem nem o que falar, né? Chato, estreito, de lado. O dólar também acho que não é muita novidade para ninguém. A oscilação do dólar aí também está péssima, né? Mas eu já esperava por isso, então. Hoje eu nem operei, não coloquei a mão. Falei, gente, eu não vou me sujeitar a esse tipo de mercado. Então eu tirei a mão, operei. Fiquei na minha. Tudo beleza, positivo operante. Sobrevivemos. Maravilha. Maravilha. É isso aí, pessoal. Fala, Léo. Está de trairagem, né? Sacanagem, né? Enfim. Eu acho que o nosso mercado devia ser um pouco mais independente. A gente tem uma dependência do fluxo estrangeiro absurda. Aí a gente vê isso aí, né? Mercado lixo que a gente tem. Ainda mais agora, né? Com termos voltado 200% para a política. Olha a Marta aí. E aí, Léo? Está me ouvindo? Tudo certo? Som aí? Não dá para ouvir, Marta. Não? O quê? Alô? Está me ouvindo agora? Não? Alguém está ouvindo a Marta aí? Tá? Eu não estou ouvindo, não. Deixa eu ver se o problema está aqui. Ah, o pessoal está falando que está ok. Alô? Ah, saiu o som. Alô, 22, falando que está tudo certo. Nossa, gente, vocês estão me ouvindo bem alto, hein? Estou berrando aqui, desculpa. Vou falar mais baixo. É que estranho. Vocês ouvem a Marta e eu não? Ixi, não vai dar para conversar com o Léo. Alô? Alô? Gente, acho que eu vou falando. Aí, quem digita rápido aí já vai fazer a digitação rápida aí das coisas que eu estou falando para o Léo acompanhar. Se não, a gente vai ficar se atropelando nos comentários. Espera aí. Deixa eu ver se ele me ouve. Ah, ele saiu. Saiu. Acho que vai entrar de novo. A Jaqueline dizendo que está ouvindo os dois. Marta? Oi. Ah, agora foi. Beleza. Está ouvindo? Não, agora eu estou. Então, está bom. Agora foi. Não, está falando que é importante a gente se ouvir, né? Senão vai ficar um atropelando o outro aqui. É, vai ficar bem zoado. Eu vou ver. Bom, nada, né? Esse mercadinho nada. Tosco. É o que o Léo falou, dependente do que acontece lá fora. É isso. É, galera. O mercado está de lado. Tipo, o oi dessa jogada foi o seguinte. Quando começou o ano, janeiro foi bom. Aí a gente já criou falsas expectativas com o mercado, falsas esperanças. E janeirão, para mim, é sempre assim. Nunca vi de feijão. É morto. Só vai depois do carnaval. É incrível. Não sei qual motivo da ligação, mas é sempre assim. E janeirão foi bom, então eu achei que fevereiro também seria. Mas, está aí o lixo, né? Não precisa nem ser muito experiente para sentir esse tipo de oscilação no mercado. Número de contratos, liquidez. Você não me escuta? Alô, alguém me ouve? Eu não te ouço, Léo. Estou vendo o que você está falando, porque estou vendo que você está mexendo a boca. Não sei nem se você está me ouvindo, mas eu sei que pelo som do site, lá do portal, a galera ouve. Eu não te ouço, Léo. Alô? Olha, gente, eu não sei o que acontece. Acho que eu que vou sair da sala agora e já volto. Bom, e agora uma derretida do índice aí, cara, absurda. Olha, sem liquidez nenhuma. O cara bateu por 20 contratos no 300. Aí a liquidez bateu mais 100 contratos a 230. E deram uma pancada, o mercado afundando. Acabou de tocar o 200, o 850. E agora escorrendo tudo de novo aí. Escorrendo para a mínima da hora do almoço. 230. O mercado está jogado, gente. Puta, eu não sei. Eu fiquei sozinho aqui. Eu não sei se está funcionando agora. Eu estou... Eu estou aí para todo mundo. Alô? Tá me ouvindo, Léo? Sim. Eu não te ouço, meu Deus. O que você mexeu aí que você conseguiu? Não, eu mexo no meu... Não, eu estou falando porque quando você não estava me ouvindo, você fez alguma coisa que você conseguiu me ouvir. Agora, o que eu tenho que fazer aqui, né? Não sei. Eu vou deixar essa engrenagem aqui. Bom, então a gente vai conversando com telepatia. Pelo que eu vi aqui, foi só um player que precisou sair de uma posição. O mercado absorveu bonito, cara. Acabaram de bater a 200, voltando tudo. Aí já saí no número 400. Isso aí, gente. Tem muito o que tirar desse mercado aí, não? Quem conseguiu operar, quem fez trade, quem foi bem, está de parabéns. Parabéns, tá? Agora, quem também não conseguiu, não tem muito o que criticar, porque o mercado está bem paradão. Exatamente. Você me ouve, agora estou te ouvindo. Ah, agora sim, fechou. Agora sim. Eu tinha feito uma anotação aqui, ó. Parabéns para a minha anotação, tá? Que eu não usei. Eu coloquei assim, ó. De 328,5 para cima, era 3745. Ele foi lá exatamente no 45 e voltou. E parabéns. Porque eu só fiz o estudo, mas eu não operei, porque o mercado está uma merda. Está muito fraco. Mas, Marta, por exemplo, eu e você, a gente já tem anos de estrada. Então, com esse tipo de mercado, eu nem ponho a mão. Não, não. Eu não vou me estressar. Depois eu opero. Cara, não me estresse. Se não tem... Cara, eu estou estudando aqui, tipo, ah, comeram um negócio, facham, um café. É, olha o gato, olha o gato. Até ela está aí. Não, ela também, ela quer participar, entendeu? Puta, tá? Vou te falar que esse meizinho curto, estreito, a gente tem que calcular as coisas direitinho para não... Assim, eu não acho que esse mês vai dar... Vai dar meta de mês, assim. Não dá. Não dá. Eu já calculei diferente. A primeira semana era a minha semana do 0 a 0. Aí eu tive um dia ruim, fiquei no 0 a 0. Aí a segunda semana o mercado não foi bom também. Perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei. Agora lascou, entendeu? Agora tem que fazer merreca para pagar as contas, pagar a DARF, se não... É, tipo isso. Vai fechar. Eu achei que o índice também ficou bem... Nossa, Jesus. Aqui está só com oração, né, para o negócio, meu chico. Meu Deus. Ficou bastante tempo já. Ele até deu uma movimentada aqui, né, mas... Então, mas é que assim, deixa eu até comentar o do Júnior ATI. E, cara, tem dias que o mercado vai fazer mínimo e máxima 2 mil pontos e que vai ser bom para um tipo operacional e não bom para outro tipo operacional. Não adianta a gente olhar a mínima e máxima do mercado e falar Ah, mas oscilou. Puta, depende. Eu já peguei mercado que oscilou mil pontos e teve uma puta liquidez. Então, questão de liquidez e mínimo e máxima são diferentes. É isso aí, hein. Bom, gente, é isso. Grosé. E aí, vamos lá.